Aluna do curso de Psicologia da Universidade de Marília conquistou uma das duas vagas para residência em uma universidade do Paraná. Conheci a saúde mental no segundo ano de faculdade. Eu conheci na graduação, na matéria de saúde mental, e aí me apaixonei pela área, comecei a me dedicar, pensando no que eu podia fazer. Então, fiz aqui na Unimar também com a bolsa do Unipeg, de Iniciação Científica na área de saúde mental. Comecei a explorar esse campo. Então, tanto em questão de conteúdo para estudar para a prova, eu fui revendo e relembrando dos conteúdos da graduação. Então, tem umas coisas que mais caem. Mas eu peguei tudo de matérias que a gente já teve, não teve nada de novidade que eu tive que aprender, que eu conhecer. Não foi relembrando o que eu já tive. E também de campo de currículo. Então, aqui na clínica eu tive a oportunidade de fazer algumas horas complementares, além das obrigatórias. A coordenadora me ajudou, as professoras me ajudaram. Então, ficavam umas horinhas a mais, ia para a hora complementar, para auxiliar no currículo. A Iniciação Científica também fiz duas aqui dentro da Unimar. Então, foi 100% aqui dentro, assim, tudo. A gente trabalha baseado nas resoluções, que o Conselho Federal de Psicologia nos apresenta. Então, baseado em todas essas informações, baseado em todas essas ênfases que são propostas, propostas, nós procuramos seguir. E, através disso, nós proporcionamos aos alunos, né, os conhecimentos nas mais diversas áreas. E nós temos uma vantagem muito grande aqui na universidade, que eu posso falar, assim, com muito orgulho, porque nós temos, assim, muitos campos de atuação. Então, o aluno, ele pode trabalhar e atuar e fazer estágio em várias áreas, né? A universidade proporciona um leque de oportunidades de estágio. Então, eu falo sempre para os alunos, ao estágio, enquanto estudante, é a hora que você tem para aprender. E a gente oferece. Se o aluno tem oportunidade, se ele tem interesse, ele pode conhecer todas as áreas de atuação, porque nós podemos proporcionar isso. Continuar estudando, fazer uma especialização é importante, mas a residência é uma área também muito explorada e abrangente. Por quê? Porque ela dá oportunidade para o aluno continuar estudando, se aperfeiçoar e ir de encontro com a Raymond, com aquilo que ele busca. Então, ele já vai afunilando no perfil da sua formação profissional, mas ele também vai se aperfeiçoando e aprendendo, né? E, com isso, vai fazendo o seu currículo, a sua carreira, para quando ele estiver pronto para atuar. E ele já pode atuar, na verdade. Tais Pomp para o Drops Unimark.